Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tatiana Trévia. Eu sou profissional de educação física e na aula de hoje nós vamos trabalhar com o step, tá? Só que vai ser um step bem basiquinho para aquelas pessoas que estão iniciando agora nessa modalidade, tá? Eu quero falar para vocês que essa aula é uma aula que trabalha bastante a coordenação motora, a concentração, trabalha membros inferiores, tá? Você vai utilizar uma plataforma e a aula é cíclica, tá? É como se fosse uma marcha contínua. Então você vai sempre subir na plataforma e descer da plataforma. Essa ação de subir na plataforma vai fazer com que você queime bastante caloria, tá? É uma aula que trabalha muito, muito, muito a concentração e o gasto calórico também, tá? Quem faz step nunca vai ter Alzheimer. É muito bom você praticar step e essa aula é uma aula que é progressiva, tá? Você começa agora comigo, uma aula bem básica, bem fácil de acompanhar e aí depois você pode ir procurando aulas mais desafiadoras que vai te tirando da zona de conforto e aí você vai crescendo dentro da modalidade. É uma aula muito maravilhosa, eu super indico para vocês e a gente vai começar hoje juntinhos, hein? Ó, vem comigo que eu vou passar algumas instruções, tá? A gente sempre vai fazer os movimentos, sempre vai ser direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, certo? Vai ser sempre contínuo, vai ser sempre cíclico, tá? Então vai ficar bem fácil de vocês acompanharem. Eu vou usar passos bem basiquinhos para que vocês fiquem comigo até o final da aula, tá bom? Sempre que subir na plataforma, deixa o joelho semi-flexionado, tá bom? E sempre que descer da plataforma, você primeiro apoia a ponta do pé para depois apoiar o calcanhar. Gente, uma ótima aula para vocês. Se você ainda não for inscrito aqui no meu canal, ó, aqui do ladinho está aparecendo para você um botão com o nome Inscreva-se. Se ele estiver vermelho é porque você não está inscrito no canal. Clica nele, se inscreve, me ajuda muito a fortalecer o meu trabalho. Dá um joinha e deixa um comentário, tá? Me conta se você está começando agora, se você já tem o step, se você tem alguma dúvida. Deixa tudo aí nos comentários que eu vou estar interagindo com vocês, beleza? Dito tudo isso, vamos para a nossa aulinha. Solta o som DJ. Showzão! Uma ótima aula para vocês, hein? Vem comigo. A gente vai começar aquecendo, preparando o nosso corpite para essa aula incrível. Step touch. Abre e fecha. Abre e fecha. Puxa o femoral, ó. O calcanhar vem em direção do bumbum. Pisa, puxa, pisa, puxa. Vai, vai, vai. Vai. Toca. Teste. 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 Tá lindo. Vamos ver como é que está a sua coordenação motora? Faz dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tem gente que diz assim, ó. Eu tenho duas pernas esquerdas. Ai, ai, ai. Bora lá. Step touch. Vai dar certo. Acredita. Step é prática, tá, gente? Se dedica que vai dar tudo certo. Acredita. Acredita. Puxa o femoral. Puxa. 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 Show. 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 Teste. Toca. 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 Fica dois. Um e dois. Um e dois. Beleza? Sobe na plataforma. Apoia a pontinha do pé. Deixa o calcanhar descer. Tente alongando a panturrilha, a parte posterior da sua coxa. Fica aí. Segura. Leliche tá boa, hein? Bora, bora. Trocou. Do outro lado agora, ó. Apoia que música maravilhosa. Vamos começar? Deixe e marcha. Cinco, seis, sete, oito. Pisa e toca, ó. Pisa e toca. Pisa e toca. Pisa e toca. Lembra que eu disse que é cíclico, ó? Eu faço uma perna e faço a outra, ó. Eu subo e eu desço. Bora. Pisa e toca. Pisa e toca. Tá muito fácil, Tati. Já deu tudo certo. Agora chuta, ó. Chuta. 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 A perna que chuta é a que desce, ó. Bora, bora. Ei. Cadê o sorriso? Hein? Sorriso, sorriso. A gente fica tão concentrado pra não errar, né? Eleva o joelho, ó. Eleva. Eleva. A perna que sobe, ó. É a que desce lá no chão. Vem, vem comigo. Pisa e sobe. Pisa e sobe. Chuta pra mim. E aí, ó. Tá dando certo. Eleva o joelho. Ei. 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 Eu quero três vezes, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Muito fácil. Vamos combinar. Ó a perninha aqui, ó. Flexiona. Um, dois, três. Um, dois, três. Chuta. Ai, papai. Vem comigo. Pisa, chuta. Pisa, chuta. Joelho três. E aí, três, dois, um. Um, três, dois, um. Três, dois, um. Pisa e chuta. E abre o sorriso. Ai, papai. Bora, nós. Bem bonito, hein? Bem lindo. Joelho três. Para no meio e sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce. Joelho. Sobe e desce. Joelho. Sobe e desce. Tá dançando aí? Vem, vem, vem. Três, dois, um. Subiu, subiu e desce. Subiu, subiu, desceu, desceu. Joelho. Três, dois, um. Subiu, subiu, desceu, desceu. Chuta. E aí? Tá tudo fluindo. Vai ficar linda essa coreografia, tá? Vai, joelho. Três, dois, um. Sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe. E... Três, dois, um. Sobe, sobe, desce, desce. Vai. Três, dois, um. Show. Três, dois, um. E o básico. Joelho. E o básico. Olha pra mim. Faz o joelho. Um, dois, três. E o básico. Eu fiz só uma mudança. Joelho, ó. Um, dois, três. E o básico. Faz comigo. Pisa duas vezes, ó. Pisa. Pisa. Na terceira, eleva o joelho. Ai, que delícia. Bora. Pisa. Pisa. Na terceira, eleva o joelho. Eu tenho certeza que tá dando certo. Vem. Pisa. Pisa. Eleva. Eita, que coisa mais linda. Pisa. Pisa. Eleva. Arrasa. Vem, vem. Pisa. Pisa. Eleva. Sobe, sobe. Desce, desce. Vem. Pisa. Pisa. Eleva. Chuta. Bate palma. Comemora. Uh! Meu Deus. Eu acabei de descobrir que eu não tenho duas pernas esquerdas, hein? Vamos que dá, vamos que dá. Começa. Pisa. Pisa. Base e gol. Vem. Pisa. Pisa. Base e gol. Vem, vem. Pisa. Pisa. Base e gol. Vem, 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 vem. Pisa. Pisa. Base e gol. Chuta e bate palma. Galerinha, até aí tudo bem? Sim ou não? Mais ou menos. Tá tudo tranquilo. Seguinte. Só toca, ó. Eu vou fazer mais uma mudança nessa coreografia, tá? Eu vou mexer naquele básico que a gente sobe, sobe, desce, desce aqui, ó. Eu corto. Vocês deixam. Olha lá, hein? Vai dar certo, vai dar certo. Vamos começar? Pisa. 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 Eleva. Dois básicos, ó. Sobe, sobe, desce, desce. Vem, vem. Pisa. Pisa. Eleva. Vou mexer nesses dois básicos. Vai, ó. Pisa. Pisa. Eleva. O básico eu vou subir, tocar, atrás e descer. Olha aqui, ó. Subi. Toquei. Toquei. Pisa. Pisa. Ó o desafio, hein? Toca. Pisa. Pisa. E o básico? Toca. Chuta e bate palma. Ai, ai, ai. Tatiana, trévia. Tá dando certo aí, gente? Vamos tentar mais uma vez. Eu sei que você consegue. Vem. Um. Dois. Três. Sobe. Toca atrás. Vem, vem, vem. Um. Dois. Sobe. Toca atrás. Vai. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Chuta. Uou. Organiza as ideias. Vamos com tudo? Arrasa, vai. Um. Dois. Três. Lange. Vem. Um. Dois. Lange. Vemora. Um. Dois. E o lanche. Um. Dois. Três. E o lanche. Atenção. Um. Dois. Três. Lange. Chuta. Um pra cada lado. Pra frente. Leva o joelho. Meu Deus. Começa. Um. Dois. Lange. Chuta. Um pra cada lado. Pra frente. Leva o joelho. Começa. Um. Dois. Lange. Chuta. Um pra cada lado. Eleva o joelho. Pisa e eleva. Vem. Um. Dois. Lange. Que delícia, hein, gente? Chuta. Joelhão. Pisa e toca. Ai, meu Deus. Olha o tanto que a nossa coreografia cresceu, gente. Meu Deus. Vamos junto? Começa. Lange. Chuta. Joelhão. Joelhão. Começa. Três. Dois. Lange. Chuta. Um pra cada lado. Joelhão. A nossa coreografia tá pronta. É só curtir. Vem. Lange. Chuta. Joelhão. Joelhão. Vem. Bora. Pá. Pá. Lange. Chuta. Um pra cada lado. Pra frente. Joelhão. Pisa e toca. Uhul. E aí, gente? Deu tudo certo? Agora a gente vai treinar a memória. Não vou falar mais nada. Começa. Começa. Arrasa. Vai do começo. Vai, vai, vai. E aí, gente? Quem acertou, faz barulho! Quem não acertou, não desiste. Não fica triste. Não fica achando que essa aula não é pra você. É sim, é pra você. Só basta por querer. Insiste. Que vai dar tudo certo. Bora do começo. Três, dois, eleva. Lange. Chuta e bate palma. Eleva o joelho. Pisa. Três, dois, básico. Chuta e bate palma. Eleva o joelho. Aê! Pisa, toca. Pisa, toca. Última chance, hein? Treino na memória, não vou falar nada. Pisa, toca. Pisa, toca. Música Show, pisa, toca Ai, gente, que coisa mais linda, viu? Bom demais, bom demais A partir do momento que eu paro de antecipar De falar o movimento Você precisa puxar da sua memória A sequência coreográfica Isso é muito bom, hein, gente? Ultimamente as pessoas não estão exercitando a memória Isso é muito perigoso pra sua saúde Então, parabéns pra vocês Que escolheram estar aqui hoje Ó, tologe Marcha Respira Solta o ar Vira Solta o ar Ombrinho pra trás Pontinho do pé pra cima Alonga Alonga Trocou Alonga Valeu, gente? Foi bom Foi ótimo Muito obrigada pela sua presença E a gente volta, hein? Não esquece de deixar o seu comentário Eu vou estar de olho em tudo Me conta se gostou Se foi fácil Se foi difícil Quais são as suas dúvidas Manda brasa Deixa um likezão pra nós Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau